Música Seja muito bem-vindo, meu nome é Rodrigo Testamos os carros por milhares de quilômetros aqui no canal Testes de convivência por muitos, muitos quilômetros, vários tipos de pavimento Em circuito urbano e rodoviário Fazemos testes de consumo também Muitas águas rolam aqui no nosso canal Estamos com o HD20 2015, ele é carro fixo É 2014, 2015, modelo Copa do Mundo 1.6 automático Ainda de 4 marchas, lá das primeiras gerações do HB20 Está com 109.400 quilômetros E nos últimos capítulos nós estamos fazendo testes, vários testes de consumo com ele E ele se mantém com os mesmos 4.8 do último vídeo Até gastar o tanque inteiro Até gastar o tanque inteiro Está com 109.400 quilômetros 4.8 quilômetros por litro de etanol Etanol comum 2 horas e 29 dirigindo 37.9 quilômetros rodados Para você ver como que aqui em São Paulo não é brinquedo não Aqui em São Paulo é puxado É puxado Hora com o ar-condicionado ligado Hora sem ar-condicionado E seguimos aqui Nessas ruas Um trânsito com asfalto bem ruim Bem ruim Só está aumentando o barulho da multimídia aí E eu vou prometer para vocês que eu vou parar uma hora arrumar tudo, tudo, tudo Eu sou desses Na verdade eu sempre, eu nunca deixava uma coisa muito tempo fazendo barulho, nada Mas a dinâmica das coisas aqui mudou substancialmente Observe por aqui Mudou substancialmente, então não tem jeito Tem que fazer as coisas no tempo que a gente consegue fazer, né Opa, no tempo que a gente consegue fazer Inclusive eu tenho um durex aqui que eu peguei do escritório Eu podia prender aqui Fazer o... Ué Isso aqui está solto mesmo, está completamente solto Ou tirar isso aqui de vez Talvez tirar isso aqui de vez Não gosto de nenhuma gambiar Tinha que colocar um negócio bem feito aí Mas vamos ver Vamos ver o que virá 4.8 km por litro, hein O pessoal me falou assim Nossa, mas se o HB20 até os botões do painel do volante não estão desgastados Então sim, pessoal Aqui já está do lado esquerdo no botão mais e menos Já está um pouquinho escurecido Que é normal, depois de uns 4, 5 anos de uso no HB20 Esse botãozinho aqui já ficava escurecido, tá Mas está íntegro aqui O botão está com a função dele operando normalmente, né Opa Buracos e mais buracos Vamos lá, vamos lá Vamos lá É isso aqui Você não consegue desenvolver Você vê que eu mostrei pra vocês que a velocidade Tá de 15 km por hora Até que tá melhor do que normalmente tá nos outros carros Daqui da frota, viu? Andando só no centro urbano aqui de São Paulo Nos horários que a gente trafega 15 km por hora de média de velocidade É baixíssima, né? Então Não é que tá gastando muito combustível É uma realidade aqui Do trânsito de São Paulo Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz Com HB20 automático 6 marchas premium 2018 fazendo vários testes de consumo Com gasolina Comum e aditivado E ele faz vários vídeos lá E aí As médias de gasolina Sempre 7, 7.5 no máximo E aí ele começou a mostrar O vídeo inteiro também Mostrando o trajeto que ele faz E aí o pessoal falou Meu, 7 até que tá legal Porque ele fica constantemente Andando pelos bairros piores de trânsito Aqui em São Paulo Itaim O carro fica completamente parado Na maior parte do tempo Andando por pequenas distâncias, né? Então Não teria como ser muito diferente, né? Não teria como ser muito diferente Tirei aqui sem querer O celular do cabo Esse Me perguntaram também Se o HB20 tem o A multimídia sem fio Mas ela não é sem fio Ela é Com fio Inclusive teve Me perguntaram Como é que adaptaram Como é que adaptaram No USB antigo Não, pessoal Eles tiveram que trocar o USB aqui O USB original do carro Que veio no carro Tá comigo O USB que veio original No carro Tá comigo É, não muda Melhorou pra 5, 1 hora 4.8 Andou um pouquinho Parou Andou um pouquinho Parou Doçaria da vila Essa doçaria aqui é famosa Tá escrito Doçaria 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 Estou Estou andando Andando normal Como vocês andariam 4.8 Km por litro Me perguntaram Também Com que base Que é feito Deixa eu ver Se está gravando Me perguntaram Também Com que base É feito O HB20 Copa do Mundo Pessoal O HB20 Copa do Mundo Na época Era o único Da linha Que era Barra 2015 Que era Modelo 2015 Quando lançou E ele é baseado No Comfort Plus Por isso que ele é Bem simples Só que ele tem detalhes Ele tinha roda 15 Todos tinham 14 Exceto o Premium Que também tinha 15 Ele tinha a grade Preto Black Piano Os retrovisores São Black Piano Também Ele tinha o Multimídia Que não é esse aqui O Multimídia Original Que vocês conhecem O banco em couro Inclusive o Multimídia Dele Quando ligava Era a taça Da Copa do Mundo Da época Uma introduçãozinha Que ficava girando No painel Era bonitinho E as coisas Que dão mais requinte No carro Talvez Mais conforto Aqui dentro Do carro Geralmente o banco Em couro E o Multimídia O restante Tanto que o painel dele Nem aquele painel bicolor Que o próprio Comfort Style Na época Já tinha o painel bicolor E o Premium também Então ele não tem Regulagem Ele não tem Regulagem De altura do banco Ele não tem Regulagem De altura do banco Ele tem Desculpa Profundidade E altura do volante Ele não tem E ele não tem Retrovisor elétrico O Comfort Style Já tinha o teto Com porta óculos Aqui Essa caixinha Que é maior Tinha uma caixinha Aqui no teto Maior E o banco Bipartido Também Que esse carro Não tem Então ele parece Até bonitinho Por dentro Mas ele é realmente Simples Mas é uma boa Se levar em consideração Porque até o Premium Na época O Multimídia E o banco em couro Era opcional Então o HB20 Copa do Mundo Na época Custava 51 mil reais E o Premium Custava 59 mil E o que o Premium Não tinha mais A roda 15 Era um bustinho E a do Copa do Mundo Era mais bonito O Premium Tinha farol Com acendimento automático Limpador de Uber Ele não tinha Ele tinha retrovisor elétrico Pisca no retrovisor Que esse aqui também não tem Pisca no retrovisor Olha isso Pisca no retrovisor Ele tinha banco traseiro Bipartido Painel bicolor Volante com regulagem Altura e profundidade Tinha mais coisas E custava 59 mil Então era 51 Era 50 mil e 900 O HB20 Copa do Mundo Na cor metálica Era 51 mil e 500 E eu lembro como se fosse hoje E aí tinha o Premium Que era 59 mil e 400 Metálico já Então era 9 mil reais É 8 mil reais de diferença Se você colocasse o Multimídia E o banco em couro No Premium Ele ficava acho que 63, 64 E aí era Era muita diferença E na prática A questão do conforto Aqui interno era a mesma Tinha esse negócio do Premium Também que eu falei aqui em cima Ah, os 4 vidros eram elétricos Com toque Esse aqui tem 4 vidros elétricos Mas não era com toque Eu que mandei colocar O Premium O Premium tinha banco Tinha O Premium tinha volante em couro Nossa O Premium tinha volante em couro Que o O meu também Mandei colocar Que por sinal Ele não foi O cara vem na contramão Na moto Por sinal Eu vou mandar trocar Ele durou bastante tempo Mas eu vou mandar trocar também o couro Sem semáforo aqui também Sem semáforo Mas na prática Eram poucas coisas E foi uma surpresa muito boa O HB20 Foi uma surpresa muito boa Porque o tempo foi passando Foi passando Tivemos outros carros aí Vários outros carros E ele nunca deu vontade de trocar Nunca dava vontade de trocar E o consumo se mantém 4.8 Eu lembro que eu andava com ele Andava em vias de trânsito mais rápido Ele fazia entre 5.7 e 6.3 Andando com ele Quando ele era o meu único carro Andando pra cima e pra baixo De etanol Só usava etanol Inclusive me perguntaram sobre isso Né? Sobre Ah, você só Esse carro usou 99,9% de etanol Só usava gasolina uma vez ou outra Porque você põe gasolina nele E parece que ele O motor fica xoxo completamente E esse carrinho aqui tá bala, viu? Tá bala Achei que ia pegar a vaguinha ali Mas não deu Bom Mais um pouquinho de HV20 pra vocês Espero que tenham curtido Se inscrevam Deixa o like Compartilha esse vídeo Até nossas próximas histórias Fui Fui Tchau Tchau Tchau